Olá pessoal, tudo belezinha? Aqui quem falar é eu, o Zanso, e hoje, hoje eu quero fazer um um sisteminha diferente aqui na Super Nintendo Sword 2, é um sisteminha diferente, para fazer esse sisteminha diferente, a gente vai precisar de algumas coisas que eu não sei se eu tenho, como vocês já podem ver aí o que está marcado aí, uma coisa que a gente vai precisar é um Harvest. O que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer um sistema para gerar energia a partir de combustíveis orgânicos, é isso mesmo, para isso eu vou usar o Manufacturer Reloaded junto com o mecanismo, só que para me usar o Manufacturer Reloaded eu preciso de uma coisa que eu não fiz ainda, que é plástico e borracha, eu não sei se eu tenho, então vamos ver aqui, eu tenho a árvore de borracha, plástico eu não tenho, será que eu consigo fazer um Extractor, para a gente conseguir borracha? Vamos ver, Extractor, 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 Loco, hum, ah é fácil, eu preciso de 8 irons, 8 irons, circuito é barbada, beleza, então vamos fazer um desses para a gente ter guardado, só que eu acho que eu não vou ter irons, eu não vou ter irons, eu não coloquei o nosso Digital Miner ainda, ele está aqui, eu quero aproveitar esse sistema de geração de energia que a gente vai fazer para usar para ele também, então eu vou ter que conseguir mais irons, e eu não sei aonde que eu vou conseguir, primeiro eu vou dormir, obviamente, eu vou dormir, vou conseguir uns irons aqui, e já retorno, já descorto o vídeo, cortezinho básico aí galera, tá ok, estamos de volta aqui com os perrichos, perricho, perricho, só que agora eu não lembro se eu tenho martelo, e se não tiver um martelo, aí fodeu tudo, aí fodeu tudo, é só o que eu tenho a dizer, Ford Hammer, Ford Hammer, Ford, ah eu tenho, é bom mesmo, vamos chamar nosso Ford Hammer daqui, pegar ele, e vamos fazer aqui, e vamos fazer aqui os iron plates, tranquilo, vamos fazer a maquininha, tá, e circuitinho, circuitinho, como é que faz mesmo, toca aí, é com redstone, 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 mas eu acho que eu tenho circuito, deixa eu ver, tenho, tenho circuito, então vamos pedir um circuito, e pedir umas madeiras, pode vir, sei lá, 20, circuito, madeira, com a madeira nós fazemos os tree taps, que eu acho que é assim, babaca, mas vai dar certinho, 3, 4, se eu tivesse calculado, tinha errado, e aqui que faltou nada, vamos nós colocar manualmente os negócios, porque o bagulho é uma desgraça, pronto, temos um extractor, o extractor, eu só não lembro agora, se a gente tem, ah, universal cable, sobramos, deixa eu ver se a gente tem um universo aqui, vou sobrando, se não tiver vou ter que fazer alguns, e pra fazer o universo aqui, vai ser uma desgraça, porque eu não tenho bagulho pra fazer, não tem aqui, e pra fazer, precisa de aço, aço, universal cable, precisa de aço, 2 aço, e eu tenho, 3 irons, disseminas cladd wirds, valia, je le reis, isso placa, ainda não tem aqui, eu tenho um universo aqui mesmo, também não, e aqui, também não, que legal, Uma redstone, dois aço. Que legal. Curti. Não, esse servidor, esse meu mapa, ele tá com sérios problemas de ferro, porque não se acha ferro. Eu fiquei meia hora catando quando eu cortei o vídeo. Meia hora, segui meia hora catando pra achar dois ferros. E é isso mesmo, eu achei dois ferros, na meia hora que eu fiquei catando. Então, estamos com sério problema de ferro. Se tivesse algum jeito de fazer ferro, vou fazer com iron nugget, deixa eu ver aqui se não tem algum jeito de fazer com os project E aqui. Hum, não dá pra fazer com o ouro. Hum, bom saber. Eu vou fazer um bagulho desse. Vou fazer um bagulho daquele, certamente. Certamente farei. E já vamos pegar aqui. Redstone. 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 Vou fazer aqui, pegar os cabinhos aqui. Eu tô fazendo isso pra ficar bonito, porque eu podia fazer um bagulho de vida louca e botar aqui ó, a máquina. Mas como eu quero deixar bonito, não vou fazer isso. Vou botar o cabinho aqui. E a máquina aqui. E vamos lá pegar as árvores pra fazer borracha. Borracha. Essas vão pra cá. Essas aqui também. Essas aqui também. Hum. Rubberwood. Tudo. 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 Fazer as borracha. É só largar no... Na máquina lá. Quando tiver tudo pronto eu volto. Beleza, eu fiz umas aqui. Não quis fazer tudo porque ia demorar um monte. Hum. O que que eu ia fazer mesmo? Eu ia fazer um harvester. 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 Por enquanto eu vou fazer o sistema com harvester. Mas no futuro eu vou ter que usar um farmer também pra fazer. Planter, quer dizer. Planter. Pra fazer. Uma biguia a gente precisa. A gente precisa de pedra a pedra mesmo. Plastic Sheet. Plastic Sheet a gente precisa de Brawl Plastic. Brawl Plastic a gente consegue queimando borracha. Ou seja. A gente vai precisar de 4. 4. Vamos precisar de 8. Vamos botar aqui ó. 8. É isso que a gente vai precisar. Mas tu vai pra cá. O bagulho faz aço. Mais rápido que plástico. E a lógica. Cadê? Não existe lógica. Ah. Vou precisar de 2. Estilo. Não acredito que eu vou ter que buscar mais ferro. Vou ter que ficar mais meia hora catando ferro. Meia hora nada. Vou precisar de 2. Vou ficar mais uma hora catando ferro. Que legal. Tá. Eu vou fazer aqui. Já vou cortar pra ir lá catar o ferro. Deixa eu fazer aqui ó. Ai maldito. Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ó. Assim se faz. E... Acho que eu tenho umas pedra ali aqui. Um, dois, três. Dá pra fazer também o... A base ali do bagulho. Assim ó. E assim. Faz três. Ótimo. Não vou precisar fazer isso aqui tão cedo. Vou deixar já... O bagulho aqui já. Assim. Ah. Vou deixar o bagulho aqui. Vou fazer um... Machado de ouro aqui só pra... Ali só tem mais ouro do que ferro. Olha o machado de ouro. Um machado de ouro. Preciso de outra crafting table. Só uma não bomba. Vou fazer com o machado de ouro pra deixar ali já também. Deixa aqui o machado. Deixa aqui esse negócio aqui. Deixa aqui esse bagulho aqui. Deixa aqui esse bagulho aqui. E vamos acatar os ferros. Belezinha. Voltei. Vamos ver se dá pra jogar isso aqui. Não lembro. Acho que dá. Maserator. Maserator. Não dá pra jogar aqui também. Vamos jogar aqui. Ainda não você vai fazer direitinho ali. Tá. Pelo bonitinho. Os bloopers tem o... Preciso de... Preciso de... Preciso de mais aqui. Tá... Cheers! Vou usar essa crafting aqui, lembrei isso quando fui fazer uma faca. Pronto, temos duas cheers. Podemos colocar aqui nos cantos e temos um harvester. Beleza, um harvester. Agora que nós temos um harvester, temos que preparar o terreno que vai ser a nossa bagulha lá. Pra isso eu vou fazer de começo com um cano de açúcar, que é barbada que não precisa ficar plantando de novo. Vou quebrar aqui. Vou pegar bastante aqui, se tiver mais vou pegar pra mim. Aí pronto. Deixa eu ver se não ficou nenhuma pra trás aqui. Não gastar? Não, não ficou nenhuma pra trás. Eu não quero fazer muito longe de lá por causa da energia. Eu vou usar aquela energia ali por enquanto, de começo. Mas depois ele vai se auto-suprir de energia do sistema. Tá, então o que a gente precisa fazer? Vou aproveitar e fazer aqui do lado. Deixa eu ver se eu tenho dirt o suficiente pra isso. Tomara que tenha. DIRT... 33, acho que não vai dar. Ou vai? Não sei. Ah, tem um monte aqui. Tranquilo então. DIRT... a gente vai precisar também. Os upgrades... que eu não lembro como é que faz. Manufactory... Tá, 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 tá. Deixa eu ver o maior que dá pra fazer. Quartz é 8. Dá pra fazer de quartz que eu acho que é fácil. Tá, eu preciso de um... Gold Nugget. 3 Quartz e 3 Raw Plastic. Então vamos pegar aqui. Rubber. 3. 3 Rubber. Deixa eu ver. Deixa eu ver um negócio aqui. Platino. Shiny. Não tá valendo ainda. Ainda não tá valendo não. Diamante também não tá valendo não. Vamos fazer o de Quartz mesmo. 3 PK. Vamos ver se a gente tem... Eu acho que eu tenho Gold Nugget aqui. Eu tenho. Um Gold Nugget. Redstone. Decabou o Ball do Norte. Quanto são mesmo? Duas. A gente... Os Rubber. Joga aqui pra fazer... Raw Plastic. Quase pronto. Aqui. 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 Isso aqui. Isso aqui. Assim. Assim. E assim. Isso mesmo. Vamos pegar uns cabos aqui. Vamos pegar uns cabos aqui. Eu acho que eu não vou precisar. Ou vou. Não sei. Vamos pegar por... Precaução. Vou pegar o 7 aqui. Só pra... Garantir. Que é 7. Beleza. Mais um. Tadinha ainda. Tadinha ainda. Tadinha ainda. Aí a gente vem aqui. Entrada esse negócio e começa a construir. Como é uma plantação de cana. Tadinha ainda. Vou botar um aqui. Um aqui. Beleza. Eu posso subir aqui. Eu vou fazer assim. Trazemos mais um pra cá. Mais ou menos isso aqui. É. Tá bom assim. Vamos botar mais um. Só pra... Tá. Não. Aqui não. Que pena. Caiu lá em baixo. E ser assim. Aqui. É 10. Pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. E a Azul Escambau. É oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mas na real se eu fizesse. Vai ficar bem ruim se eu fizesse aqui. Na real. Porque eu vou perder um monte pra lá. Deixa eu contar aqui. Hum. Vou fazer um bagulho melhor. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Beleza. O meio disso aqui. Um. Dois. Três. Quatro. É aqui. Aqui é o meio. Um. Um. Quatro. Pra lá. Três. Pra cá. Uma área de ouro. Deve ser mais ou menos aqui. Mas eu descubro. Parece. É mais ou menos aqui que tem que deixar o negócio. Vou ter virado. E aí. Pronto. Por baixo. Vai entrar a energia. Maldito. Vou jogar umas lâmpadas aqui. Pra iluminar essa. Essa porra aqui. Ah, eu mirei ali e ela foi lá. Entendi. Que é que na boca fica apagada, oh. Ah, ele. Tá pra cima ou menos isso. Ah. Vai ter oito pra frente. Então, a gente vem aqui. Põe um aqui. Faz oito. Aí. Aqui faz a mesma coisa. Beleza. Aqui faz a mesma coisa. Foi. Agora a gente pega a nossa sugar cane e planta aqui. Aqui também. E aqui. E acabou. Mas eu vou pegar mais, porque eu não quero que acabe. Sugar cane. Sugar? Não tem. Eu vou dormir aqui. Beleza. Nanei. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai ficar sem aquela ali por enquanto. Agora... Tem que fazer o sistema... Pra gerar energia. Primeiro... Tá. Pra isso a gente vai usar mais uma máquina. Que se chama Crusher. Que é essa aqui. Hahahaha. Quatro ferro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou precisar de mais dez ferros. Mais dez ferros. Mais dez ferros. O que é? Tenho sete. Caramba, quantos baldes eu tenho? Será que eu tenho um balde sobrando? Não tenho nenhum balde. Como eu detesto isso? Tem três baldes aqui. Vou ter que gastar os meus baldes pra fazer isso. Vou ter gastar os meus baldes pra fazer isso. Tranquilo. Quatro. Osmo. Quanto tem? Seis. Vai faltar. Dois. 2 2 Vamos 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 As máquinas são muito demoradas, quando tiver tudo quanto eu volto Cara, quando os nossos problemas de ferro acabarem eu vou dar graças a Deus Tá ligado? Isso aqui não Porque... Eu não consigo colocar pelo digital miner vai ser uma festa Vai acabar nossos problemas de ferro, nunca mais vou ter problema com ferro Vai ser lindo Vou pegar aqui os baldes 1, 2 Então, se ele devolver os baldes eu vou fazer festa Vou fazer uma festa muito grande se ele devolver nossos baldes Pesta enorme Vamos arrumar esse elevador Estou me irritando Eu vou fazer uma coisa linda maravilhosa depois nesse elevador Esse canto que a gente traz do botânio eu vou tirar ele e vou passar para outro lugar Vou ter que mudar todo esse meu terreno aqui Se eu tivesse escrito o suficiente Eu ia fazer uma live só para mudar os terrenos de lugar Mas como não tenho Faz o que? Hum... Tá Isso vai no meio Isso vai aqui Esqueci de pegar o outro Esse aqui Esse aqui Se nós borda Vou pegar o outro circuito ali O outro circuito, beleza Isso em cima Temos um crusher E esse crusher E esse crusher vai fazer parte do nosso sistema lá Como ele vai fazer parte eu já vou colocar ele Aqui atrás Diretamente Não sei se vai funcionar Estou torcendo para que ele funcione Vou colocar ele aqui Aqui E eu vou botar Acho que aqui a traseira dele Na real não sei Chute isso aqui tá Hum... Vermelho Isso aqui É vermelho Acho que é Dark Red Acho que é Dark Red Hum... Outro circuito Outro circuito Outro circuito Outro circuito Um tá Hum... Deixa eu dar um auto eject também A gente tem que pegar o azul O azul vai sair pela direita Ah... Certinho Outro circuito azul Isso aí eu Descubro se tá certo ou errado Essas configurações que eu fiz Mas beleza Agora a gente já consegue fazer Um negócio Muito louco Eu vou pegar aqui os cabos pra gente passar Não sei se ele... Vou ligar do lado Gasta menos Tá 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 Agora aproveitando isso Eu vou... Vou pegar um baú E botar ali do lado Só pra ver se eu fiz certinho O negócio Acho que eu tenho um baú guardado aqui Se não tiver eu faço um... Tem Só pra ver se ficou certinho Só pra ver se ficou certinho Só pra ver se ficou certinho É sacanagem É sacanagem Deixa eu virar uma Lula 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 Não Não Aqui Beleza Que legal Que legal a Lula não enxerga fora d'água Não entendi nada Ela não enxerga fora d'água e nem dentro Deve ser uma boa Deve ser uma boa ser uma Lula né Tá Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui Vamos ver se vai sair direito Essa máquina barulhenta Pacaçola Os efeitos é legal Vai pro azul E... Entrou do baú Aê Tá Depois disso nós precisamos de um bio generator Bio generator Acho que tem um traço Tem, tem um traço Bio generator Pra fazer um bio generator A gente precisa dessas coisas aí Então eu vou pegar aqui Os nossos 2 biofum Não sei se eu deixei esse baú aqui Vou tirar Tirar porque né Não sei se vai precisar nosso sistema com o baú Vamos lá dentro fazer o Bio generator Bio generator E agora que anotei Eu já liguei o negócio Então o harvester já tá funcionando É, ele já tá funcionando Então vamos botar o upgrade aqui Eu preciso de um martelo pra ver a área do upgrade Não tô a fim de fazer o martelo agora Então... Deixa assim por enquanto Tá Bio generator é ok mesmo 2 redstone 2 alloy Como é que eu tenho alloy? Tem 1 Tem 1 Acho que vai Vai ter pé o suficiente Tá 1 alloy 2 heads Ahn... Um circuito Um circuito Acho que eu tenho um certinho Tem... Um circuito 2 ferro Isso, isso, isso Tem 3 ferro 3 ferro Nossa Essa foi a... A mais... Mais mais Vou jogar fora Essa Aqui vai fazer carbono Só vai fora Que pena Dump Vou pegar mais uma redstone aqui Que a gente vai precisar E vamos fazer... Enriquecer ela aqui Tá sem carbono Tá Um ferro aqui Pega a red Larga a red Vou ter que fazer um monte de metalúrgica infuser Pra não precisar ficar jogando fora a coisa Vai, vai, blá, 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 blá Beleza, Bio Generator Não sei se ele precisa estar Lógico que não é, né Ele é um gerador Vou dormir aqui de novo Foi difícil, mas eu consegui dormir Não sei se tem monstro perto Mas eu não vejo um monstro perto Tá Vamos colocar aqui nosso Bio Generator Lindo, maravilhoso Vou botar umas terras aqui, né Porque sem chão fica foda Andar aqui no bagulho Sim Sem chão fica foda de andar no bagulho Pô, porque caiu no chão? Ah, vou ter que botar um Pipe atrás Merda É, vou ter que botar um Pipe atrás Vou ficar jogando mesmo Qual foi o Crusher que jogou? Deixa eu testar. Vou botar o Crusher de volta aqui. Volta pra lá o Crusher. Vermelho, vermelho. Plantada 1. Ejection. Saída no azul, tá? E agora vamos testar pra ver se entra o bagulho aqui ou se tá em peleleu. Como é que eu vou testar? Tá vendo se... Fazendo... Fazendo a nossa força aqui. Ai, corta algum aí. Não, não é pra te ficar ainda. Deixa eu trabalhar, meu. Vamos! Trabalha! Não tem nada agora. É realmente, vou ter que botar um cano atrás. Tranquilo. Aqui não vai dar. Aqui dá. Aqui dá também. Aqui dá e aqui dá. Cadê aquele baú? Por enquanto vai ficar o baú aqui só pra não ir fora os negócios. Vou botar mais um chãozinho na frente aqui. Vai ficar mais andável o negócio. E aqui do lado vai o nosso Bill Generator. Agora... Só não sei se... Deixa eu testar. Se o negócio vai jogar pra ele. Vamos ver, tomara que jogue. Hum, jogou. Tranquilo. Vamos ver o Capiroto pra gerar energia, meu Deus. 370J. Esse aqui tá gerando... Nada agora. Max Output é 960. Esse aqui é Max Output é 700. É parelho, é parelho. Talvez depois eu faça mais desses. Vai, vai dar conta tranquilo. Esse aqui vai ser o nosso sistema pra abastecer a nossa... Nossa Digital Miner. Input 1. Atrás do DarkHead. É, não dá pra fazer ele pegar por esse negócio. Nossa. Maldito. Vou ter que usar um... Um pipe mesmo. Tomara que depois eu use a pipe do mecanismo. Para o celular, maldito. Eu acho que eu tenho pipe do mecanismo. É, eu tenho. Vamos pegar aqui. Um, eu acho que serve. Um. Ah não, esse é de líquido. Logistic. Logistic. Não tenho logistic no mecanismo. Vamos ver como é que faz aqui se eu consigo. Provavelmente não né. Logistic, logistic. Dois ferros. Pra variar. Vou buscar ferro. De novo. Feito. O que você tá fazendo aqui. Iron. Quanto você precisar mesmo. Não lembro. Ahn... O que que eu ia fazer? Ah é o... Logistical... Transpor... Logistil e um... Circuit. Circuit... Não. Circuit e com osmo. Pegado. Quantos tem aqui? Nove. 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 Pode jogar fora né? Já volto. Bom pessoal. Hum... Durante esse corte eu tive pensando um bagulho. Esse sistema aqui... Qual uma opção? Esse sistema aqui não tá muito eficiente. Por enquanto, pra o que eu quero fazer, ele não vai servir muito bem. Então eu vou ter que manter esse sistema de energia aqui funcionando. Não vai gerar maiores problemas. Eu vou colocar o nosso digital miner aqui. Esse é o pior lugar que eu tenho que colocar, mas eu vou colocar ele aqui porque ele já fica do lado desse sistema de energia, então... Vou colocar ele aqui. Eu vou pegar ele lá, esqueci. Não sei se já dá pra dormir, falando nisso. Beleza. Dormir. O digital miner aqui. E vamos colocar ele aqui. Só vou colocar ele aqui por enquanto. Tem que sair da entrada. Se não me engano eu vou colocar a energia dele em qualquer lugar. Pronto. Deixa eu botar mais perto. Não cai. Vou colocar ele aqui. Vou colocar a energia nele. Assim. Isso. A energia dele a gente puxa aqui. Por enquanto ainda não. Deixa eu tirar esse baú daqui. Vou deixar aqui na mão aqui. O negócio aqui ó. A gente põe aqui. Não acredito que não dá pra usar isso aqui. Não acredito que eu vou ter que fazer uma ndinga pra o negócio funcionar. Pelo jeito. Vai ter que ser feito uma ndinga mesmo. Que maldito. Que maldito. Que liga né. Desgraça. Por que? Por que seu maldito? Como é que eu vou fazer esse bagulho? Se eu botar em cima não vai. Eu vou ter que gastar dois. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. A entrada não vai ser por trás mais. Vamos ver se é por cima. Vamos pegar aqui. Vem aqui. Vamos sair da obrigatória. Empurrar. Puxar. O bagulho não puxa força ainda. Empurrado. Por que que não puxa força? Por que? Será que é vermelho o negócio? Azul. Verde. Aqui é vermelho. 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 Que maldição. Que maldito em. Arrr. Que maldito em. Arrr. Que maldito em. Arrr. Que maldito em. Ah, eu acho que deve fazer um bagulho aqui, vou deixar bonitinho. Grey. A gente pega a casa aqui. Red, Pink, Yellow, Black, Nome. Eu acho que o bagulho que estava aqui sumiu. Funciona todos. Agora resolveu funcionar. Vou deixar um negócio bonito, pô. Vou deixar assim. Não vai mesmo. Por que que não vai? Vermelho. Azul. Vermelho. Tem que ser assim mesmo. Não vou ligar isso aqui ainda. Não, não manda aqui a entrada. Entrada por trás ou por cima. Saída, acho que é a praça. Entrada em cima. Vamos pegar mais uns baús lá. Pegar mais alguns baús. Vai. Baú, baú, baú. Um. 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 Por enquanto vai ser só um. Mas não vai dar conta de fazer um negócio mesmo. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Botar atrás. Se não me engano é atrás mesmo. Atrás. Vamos botar. Auto-eject. Se não me engano. Preciso. Auto-pull. Vamos colocar auto-pull. Não precisa por enquanto não botar. Sem bloco para replace. Porque por enquanto não vai ter. Configuração. Raio. Deixe. Dez. É umas 20. Autora mínima. 0. Autora máxima 60. Não sei. Se invert esse molde eu não faço nem ideia o que aqui é. A gente pega aqui e vem. Or. Era para ser isso. Era para ser ao menos. Se vai funcionar ou não sei. Então a gente vai fazer o nosso test. E agora, se vai funcionar. Vamos ligar energia nessa coisa. Pá! Como não? Ha! Óbvio, né? E... vai! Acho que não bombou. É, não bombou mesmo. Ah, cara, mudou a configuração. Maldito. Não te odeio. Curação. More. Delete new. Material. Não. Instac não. Aparecei aqui, só se é mausco. Or. 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 Não. Linguich. Não. Pode ser or, meu. Por que que não vai? Eu vou descobrir por que que não tá funcionando E... Eu volto Desculpa que não tá funcionando e já volto Eu vou dar segundos, eu sou muito idiota Muito idiota mesmo Se eu quero todos os ors Então eu tenho que botar um asterisco Para dizer que é TODOS Os que tiver or escrito A gente dá um save Beleza Deixa eu deixar esse aqui ligado Descobrir agora que não é isso, vamos dar um start Já era e vai comer energia Que é o capeta agora Ou não Olha isso, que beleza Na real vou ter que fazer um jeito de você mandar isso aqui para dentro do nosso Sistema lá já Por que... O bagulho é crítico aqui O minério ali Parece o capeta Dark Iron Já até achou um minério que nunca vi na vida Pena que ele tá deixando tudo com buraco Mas... fazer o que? Vamos ver como que tá nosso sistema Esquema de energia aqui Já tá uma porcaria Fazer o que? Tem que ligar isso aqui no nosso sistema logístico também Pra gente não se ferrar Pra gente não se ferrar Vou lá dar uma dormida Pronto, dormido E é isso o vídeo de hoje Finalmente Acabou a falta de minério Olha que engraçado Ele não achou um ferro ainda Ele achou Dark Iron Ele não achou um ferro ainda Nem sei o que dá pra fazer com Dark Iron Nem sei o que dá pra fazer com Dark Iron Mas o vídeo de hoje é isso O vídeo de hoje é isso, pessoal O vídeo de hoje é isso, pessoal Se gostou do vídeo deixa um curtir Se gostou mesmo, favorita Se curtiu o canal se inscreve no canal Compartilhe o vídeo nas redes sociais pra me ajudar bastante No próximo vídeo Não sabia que tinha esse negócio aqui E no próximo vídeo Pretendo trazer uma base mais arrumada pra vocês Porque essa base tá uma bagunça Tá uma desgraça Beleza, pessoal? Valeu pelo Viewway Falou! Antes de finalizar o vídeo eu voltei aqui só pra mostrar como tá a proporção de minério O minerador achou dois diamante e um ferro Só pra vocês verem como tá a proporção de minério no server Agora eu clico pra achar o segundo Pra vocês verem como tá a proporção de minério Do server Do server não, do mapa Então é... Meus rages são... São injustificáveis Valeu, galera Falou!